É, é, é Fazendo de cara um beijo Depende da maré É, é, é Não vou brincar só em mim Meu nome não passa Ah, ah, ah Oh, bem, oh, ah Oh, 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 oh Não, 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 não Ah, ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Ah, 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 ah Boca toca aqui e o coração�ue Cá, estive Cá, estive Tá cheio de amor 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 E a esquerda pega Doe a céu É, é, é Passem de cada um beijo Em te amar É, é, é Não vou ficar chorando A minha vida dói Só, ah, ah Passem de cada um Passem de cada um Vou tomar uma alegria Até eu só vagar A boca aqui O coração tá cheio Tá cheio! A boca aqui O coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor Passem de cada um A boca aqui O coração tá cheio Tá cheio A boca aqui O coração tá cheio Tá cheio de amor É cheio de amor É cheio de amor É cheio de amor Tá cheio de amor